E aí pessoal, hoje a gente vai fazer o nosso primeiro projeto usando o P5 e o TypeScript. Vão ter algumas coisas novas para vocês, em especial sobre o uso de classes e a criação de instâncias de objetos. E para exemplificar isso, eu criei um pequeno modelo que vai dar para trabalhar hoje e eu acho que mais umas duas semanas. Então aqui a gente tem um campo bonito, de 5 por 6, mas poderia ter qualquer tamanho. E aqui a gente tem um lobinho que é controlável pelo teclado. Eu pensei em fazer com quadrados, mas por que usar quadrados quando a gente pode usar imagens, né? Então a gente vai passar pela estrutura básica desse código, eu vou construir do zero com vocês. E aí vocês vão poder modificar à vontade. Vamos começar com o básico, que seria como é que eu carrego uma imagem e coloco essa imagem na tela. Vocês já viram as funções setup e as funções draw? Setup é feito para inicializar as informações do P5 e o draw é chamado a cada frame para poder fazer o desenho na tela. Para poder trabalhar com imagem, eu primeiro preciso criar a variável que vai receber a imagem. Vou chamar aqui de wolfImage. E esse wolfImage, ele é do tipo P5 image. Só que eu só vou colocar, criar essa imagem, né? Colocar essa imagem lá na function preload, certo? O preload, ele é o carregamento, é aqui que você vai colocar o carregamento das imagens. Essa funçãozinha, loadImage, ela serve para que você, para que o P5 carregue a imagem e te devolva a imagem que ele carregou. Ok? E aí essa imagem vai ser salva nessa variável. O setup, ele é utilizado para você criar a tua tela. Então aqui você pode criar o teu canvas. E por exemplo, se você criar o teu canvas e no draw você mandar mostrar a tua imagem, através do comando image, você tem aqui o teu lobinho que você carregou e imprimiu. Só que o primeiro erro pode acontecer se você colocar um caminho que não chega à imagem. Por exemplo, você colocou o caminho como lobo. E aí ele não vai conseguir achar a imagem, vai ficar aqui no loop infinito, você não sabe o que é que aconteceu. Para isso, o loadImage, ele tem três parâmetros. O primeiro é o path, da imagem que você quer carregar. E o segundo é, são duas funções que você pode chamar. Uma função no caso de sucesso e uma função no caso de falha. Essas funções, elas são funções normais. Por exemplo, eu poderia criar aqui uma função, function, deu certo. Então se por acaso deu certo, eu quero fazer um console.log de sucesso. E se por acaso function falhou, eu quero fazer um console.log de falhou. Então eu posso colocar essas funções como os outros parâmetros do meu loadImage. Porque ela recebe um path, um success callback e um failure callback. Então eu vou colocar isso daqui. Se der sucesso, eu vou chamar a função deu certo. E se der falha, eu vou chamar a função falhou. Perceba que isso daqui não são variáveis primitivas, normais. Tipo um inteiro, um string, mas são funções a serem chamadas. Se você abrir bem aqui o inspect, você pode vir para o console e ver o que é que ele está dizendo. Opa, falhou. Falhou o quê? O carregamento da imagem. Por que será que a imagem falhou? Se você olhar a sua estrutura de diretórios, o teu código é gerado dentro da pasta build. Se, por exemplo, você colocar a tua imagem dentro da pasta sketch, ele não vai conseguir enxergar. O que é que você pode dizer? Você pode fazer o seguinte, ó. A partir da pasta build de onde você está, suba dois diretórios, né? Suba um diretório. Pode ver isso daqui. A partir da pasta build de onde você está, suba um diretório e entre na pasta sketch, tch, pegar a figura lobo l.png. Pronto. Aí, com essa imagem certinha, ele vai... Sketch lobo. Você salva e ele vai conseguir carregar a figura certa. E aqui ele vai dizer que deu sucesso, né? Aqui embaixo. Sucesso. Você não precisa criar funções aqui, assim, só para eu fazer isso, tá certo? Você pode usar o modelo de funções que a gente cria na hora, que a gente chama de funções lambda. Então, por exemplo, eu vou dar um enter bem aqui. E eu vou criar a função deu certo bem aqui. Você pode criar uma função em algum lugar utilizando esse modelo aqui. Você coloca os parênteses para dizer que você está criando uma função. Coloca a seta, o arrow, para dizer que é uma função lambda. E você coloca entre chaves o que é que você quer que a sua função faça. Eu quero que ela faça um console.log sucesso. Sucesso. Load. Eu vou colocar aqui. Load sucesso. Eu quero deixar só sucesso. Tudo bem? Pronto. Como eu só tenho um comando dentro da minha função, que é esse console.log, eu posso até tirar essas chaves. Se eu tivesse mais de um comando, eu precisaria manter as chaves. Beleza. E aí eu posso fazer a mesma coisa para o failure. O failure pode ser só uma função que ela vai ser chamada se por acaso tiver a falha. Eu vou dizer... Failure. Falou, não. Failure. E agora eu não preciso mais dessas duas funções aqui, só para me avisar se eu conseguir ou não conseguir carregar o meu lobinho. Ok. Lobinho na tela. Normalmente, você pode deixar a identação dessa forma. Como esses dois comandos, ou esses três, são parâmetros, esse é o primeiro parâmetro, esse é o segundo parâmetro, esse é o terceiro parâmetro, da mesma forma que a gente fazia com as chaves, o comando do wolf, ele acaba aqui, né? O comando que atribui para a imagem do wolf, o load image aqui do lobo. Beleza. Bora continuar. Se eu quero que o meu lobinho ande em passos, em etapas, eu preciso colocar quadradinhos de um determinado lado. Eu vou chamar o lado de step. Tudo bem? Então, o meu step vai ser, por exemplo, de 100. 100 pixels. Então, eu vou colocar aqui o meu lobinho, ele vai ter o tamanho de step. Step. Então, o meu lobinho agora vai ter o tamanho de 100 pixels. 100 por 100. Toda vez que o meu lobinho andar, ele, na verdade, vai estar andando 100 pixels para a direita ou 100 pixels para a esquerda. Para eu saber a posição do meu lobo, eu não vou pensar em pixels, mas eu vou pensar na posição da grade. Então, eu vou criar aqui um x e vou criar aqui um y. O meu x é do tipo number e vai inicializar com zero. E o meu y também é do tipo number e vai inicializar com zero. O meu step é do tipo number e vai inicializar com zero. Eu não estou inicializando aqui o p5 image porque ele só vai ser inicializado aqui no preload. Então, vamos imaginar aqui qual é a posição que eu vou colocar, que eu vou imprimir o meu lobinho. Zero vezes o passo em x. Então, se ele está na posição zero, ele está na posição zero. Se ele está na posição 1, ele andou 100 pixels. Posição 2, andou 200 pixels. Então, isso aqui vai ser x vezes o passo. e aqui vai ser o y vezes o passo. E com isso, se eu mudar o x e o y, eu estou mudando a posição que o lobinho está dentro da minha grade. Se o meu lobinho estiver na posição x1 e y2, eu vou estar um passo para a direita e dois passos para baixo. Vamos, lobinho, anda. Beleza, está bem aqui. Um passo para a direita e dois passos para baixo. Só que essa organização aqui de informações, tudo solto, está feio. Porque tudo isso daqui pertence à mesma entidade, pertence à minha configuração do lobo. Antes de agrupar as funções, até para a gente perceber como o agrupamento é importante, vamos fazer o nosso lobinho andar. Para ele andar, eu vou precisar de uma função k-pressage. Function k-pressage. É a função que é a chamada toda vez que uma tecla é pressionada. O conteúdo dessa tecla, ele está no k-code e eu posso descobrir qual foi a tecla que foi apertada através das constantes do próprio p5. Aqui ele já preencheu para mim, dizendo, se o k-code for seta para a esquerda, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir a posição y do meu lobinho em 1. E aí, na hora que eu faço isso, o meu lobo vai andar 100 pixels na hora de ser pintado. Se o que eu digitei foi tecla para a direita, então foi x. Se o que eu digitei foi tecla para cima, eu vou mudar o y. Lembrando que o y, ele começa em 0 aqui em cima e vai aumentando para baixo. E o x começa em 0 aqui na esquerda e vai aumentando para a direita. E se a minha tecla for para baixo, eu aumento o y. Feito isso, toda vez que eu clico com o teclado, eu já mudo o x e o y, que são o x e o y do lobo. E aí, se eu rodar isso daqui, automaticamente, só mexendo o teclado, eu já consigo mexer o meu lobinho. É, só que eu estou com um monte de cópia do lobo, porque eu esqueci uma coisa, esqueci de limpar, esqueci de limpar o background. Então, eu vou pintar tudo de preto aqui. Pintar a tela de preto antes de pintar o lobo. A linha do frame, pintando a tela de preto e colocando o lobinho na tela. Pronto, está aqui o meu lobinho passeando na minha tela. Como a minha tela é 400 por 400, eu tenho quatro lobinhos, quatro passos para a direita e quatro passos para a esquerda. Ok, vamos agrupar todos esses dados agora numa entidade só. Então, não vou apagar esse lobinho aqui e vou criar um outro lobinho utilizando uma estrutura diferente. Então, para isso, eu vou criar uma classe que vai ser um pacote que vai unir os meus dados com os meus métodos. A minha classe vai se chamar Entity... Não, vou... Exato. Entity. O bloco, ou entidade, ou qualquer nome que você queira chamar. Uma entidade dentro do meu projeto ela vai ter as seguintes coisas. O X, o Y, que seria a posição, o tamanho dela. Ela vai ter uma imagem. E aí, para inicializar todos esses dados, a gente utiliza uma coisa chamada construtor. Quando você vai criar o teu objeto, você chama esse método passando esses elementos exatamente nessa ordem. O X, o Y, o lado e a imagem. Vou chamar isso aqui de Step também. Step. E a minha imagem. Tudo isso que você passar aqui vai ficar salvo dentro desses elementos que a gente chama de atributos. quando você recebe uma função, quando você chama uma função, esses carinhas aqui, eles se chamam de parâmetros. Então, aqui o que eu estou dizendo é o atributo X dessa entidade vai receber o X que é parâmetro da função. O atributo Y vai receber o Y, o atributo passo vai receber o passo e o atributo image vai receber a imagem. Então, eu estou montando um pacotinho onde, através de uma mesma variável que eu vou... que é um objeto do tipo a entidade, eu vou ter um X, o Y, um passo e uma imagem. Ok? E ainda vou além. Eu posso ter numa classe, né, num objeto atributos, construtores, que é como eu inicio esses atributos, e métodos. O que é que o meu método faz? O meu método é como se fosse uma função, só que é uma função que vai operar sobre os meus atributos. Então, por exemplo, qual seria a minha função draw? Para desenhar a minha entidadezinha, eu vou posicionar, eu primeiro preciso de uma imagem para desenhar, que no caso eu já recebi e guardei bem aqui. Pronto. Então, eu vou acessá-la através desse ponto image. Eu preciso colocar ela em algum lugar da tela, e eu vou colocar ela utilizando o x, que me diz onde ela está, e o lado do meu quadrado. Então, x vezes lado me diz qual é a posição em x em pixel, y vezes lado me diz qual é a posição y nos pixels, lado me diz a largura e lado me diz a altura. Mesma coisa que eu fiz de antes. Então, sem destruir o meu antigo lobinho, eu vou criar aqui uma variável wolf, que vai ser do tipo entidade. só que eu não preenchi ela ainda. Por quê? Porque para preenchê-la eu preciso da imagem do lobo. E eu só vou ter essa imagem depois do preload. Então, eu vou deixar para preencher o lobo aqui dentro da função setup. Então, no meu setup eu vou criar o meu lobo. Wolf recebe e para criar um objeto a partir de uma classe, eu uso a palavrinha chave new. Vai ser uma nova entidade e aí eu vou colocar aqui no outro valor. Vou colocar aqui no 5, não. No x2, y2. O step dela vai ser 100 também e ele vai ter a imagem do lobo. E para desenhá-lo, ao invés de ter que chamar o método image bem aqui, eu poderia fazer só wolf.draw. porque esse draw vai acessar os atributos da entidade e mandar imprimir a minha entidade inteira. Bora rodar aqui. Será que eu teria alguma coisa? Tudo certinho. Só tinha dado um pause aqui. Então, pronto. Agora eu tenho dois lobinhos. só que só um deles reconhece o meu k-pressage. O meu k-pressage está trabalhando diretamente no x e nos y. Como é que eu faria para o meu k-pressage trabalhar no x e no y do lobo? Se você pensar aqui o lobo empacota um x, um y, uma imagem e o tamanho dele, eu poderia acessá-lo através do wolf.x, wolf.y, e o wolf.y. Pronto. Agora quem vai mexer vai ser o lobinho de lá. Porque agora esse daqui é o que está usando os parâmetros separados e esse daqui é o que está utilizando o objeto. Ai, meu Deus. Aquele de baixo ainda está mexendo. Acho que eu não salvei não aqui. wolf.x, 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 wolf.y. Deixa eu atualizar aqui. Só para mexer o de cá. Agora está certo. Agora está certo. Então, pronto. Professor, o senhor ainda não me convenceu de que vale a pena juntar as minhas variáveis que estão relacionadas. Então, vamos aproveitar e criar uma outra entidade aqui. Vamos tentar colocar um coelhinho aqui. Para ter um coelho eu vou precisar de uma imagem de coelho. Rabbit image. Ok. Vou precisar carregar a minha imagem de coelho. Rabbit image. Vou carregar com coelho.png e a minha imagem do coelho vai ser utilizada para eu criar o meu coelho. Eu criei a variável coelho aqui mas eu só vou instanciar o coelho de verdade aqui no setup. Então, o meu rabbit vai ser uma entidade. Vou colocar começando a posição 1, 1 tamanho 100 e a imagem vai ser a imagem do coelho. Será que o meu coelhinho vai aparecer aqui? Não. Por quê? Porque eu não estou mandando desenhar o coelho. Rabbit.draw Agora o meu coelho está criado e está desenhado. Olha esse coelhinho. Olha o coelhinho lindinho. Pronto. Então, agora eu vou tirar as outras coisas que estavam relacionadas às variáveis independentes. tudo bem? Ok. Vamos agora fazer tanto o nosso lobo andar quanto o nosso coelho andar. Eu poderia fazer isso mudando só essas variáveis. Se por acaso a pessoa digitar para a esquerda ou para a direita faria o coelhinho andar. dando um salto agora já para a implementação como é que a função k-pressage funciona? Na hora que uma tecla é apertada essa função é invocada qualquer tecla. E aí no caso você entra dentro de testes. O que code a variável que code é uma variável global que guarda qual foi a tecla que foi pressionada. se essa tecla foi uma tecla para a esquerda então o x do meu lobo muda e aí vai para todas as variáveis do lobo todos os atributos do lobo. Só que como eu queria poder mexer tanto o lobo quanto o coelhinho a gente precisava fazer o teste de se uma outra tecla foi pressionada para o coelhinho andar. E a gente consegue isso daqui através do código ASC da tecla. por exemplo o A seria o 65 então eu poderia dizer o seguinte se o 65 foi pressionado mas se você não tem que decorar o código ASC das teclas você pode usar essa construção aqui ó a letra maiúscula tudo bem que o código da maiúscula é diferente do código da minúscula a.charcoteat no passando zero então isso aqui está dizendo que se por acaso a tua tecla pressionada foi o A então você manda o X do teu coelhinho para a esquerda se foi o D o X do coelhinho para a direita e por aí vai e agora você consegue controlar tanto o coelhinho quanto o lobinho dá até para fazer uma corrida mas isso daqui essa função de carregar está muito feio porque eu estou fazendo várias vezes a mesma coisa e se eu criar uma função só para carregar imagens que me avisa se eu consegui ou não consegui por exemplo eu poderia criar function load image a minha função load image recebe um path e retorna um objeto do tipo p5 image então o que é que eu vou retornar eu vou retornar a função load image do p5 e vou passar os seguintes parâmetros o path que eu quero e as funções quais seriam as funções já que eu quero carregar uma imagem com esse path se deu certo eu quero imprimir loading path ok se deu errado eu coloco loading path erro e aí eu posso substituir isso daqui de baixo pela invocação da minha função load image então como é que ficaria o meu lobo seria um load image e aí eu só passava o path como é que seria o meu rabbit seria o meu load image só passando o path load image passando o path do coelhinho e aí se deu certo ele carrega as duas imagens se deu errado ele vai dizer que ele não encontrou a imagem por exemplo aqui ele vai dizer que beleza se eu tivesse escrito errado ou esquecido uma letra ele vai dizer que não encontrou a imagem do coelho ó coelho.jpg erro globo.png ok então eu quero um coelho chama a função a função recebe um parâmetro e aí ela invoca a função load image do p5 passa o parâmetro e retorna o resultado da load image que é um objeto do tipo p5 image e aí ela devolve para quem fez a invocação da função ok já temos o lobinho e o coelho mas sem o fundo sem a imagem sem os quadradinhos não é tão divertido então a gente vai construir o nosso o nosso tabuleiro o nosso board já no formato de classes para a gente se acostumar com isso então o que é que o meu tabuleiro tem meu tabuleiro vai ter uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas então vou chamar aqui de número de linhas e número de colunas essas linhas e essas colunas elas vão estar separadas em quadradinhos e o quadrado de cada uma delas vai ser da mesma forma que era o quadrado em que nós colocamos o lobinho e o coelho então vou chamar isso daqui de step o fundo da minha tela também vai fazer parte do nosso board eu vou chamar ele de background e ele vai ser uma imagem p5 esse daqui são os meus atributos os atributos são quem compõem a minha classe são o estado do meu objeto ok o construtor do board ele é chamado na hora que eu dou o meu new da mesma forma que nós fizemos quando nós criamos o lobo e o rato o coelho uma nova entidade inicializa um x para o lobo um y para o lobo um step para o lobo e uma imagem para o lobo e um new aqui vai criar um outro objeto entidade só que vai guardar valores diferentes tanto o coelho quanto o lobo são entidades eles tem os mesmos os mesmos tipos de atributos tanto eles tem x, y imagem e step só que os valores desses atributos são diferentes por exemplo o x do lobo é 2 o x do coelho é 1 a imagem do lobo é o wolf image a imagem do coelho é o rabbit image então vamos lá a imagem do meu board eu ainda vou criar mas todas essas entidades vão ser inicializadas no construtor da mesma forma que eu fiz para imprimir a minha entidade desenhar eu criei um método draw que fazia o desenho dela eu também vou criar um método draw para o meu para o meu board se o meu método não retorna nada eu posso dizer que o retorno dele é do tipo void então o que é que o meu método draw do meu board vai fazer vai mostrar a imagem utilizando a tela inteira então ela vai começar lá no comecinho e vai fazer número de linhas e número de colunas vezes o lado para expandir ele inteiro então vamos ficar só com isso vou fazer uma imagem que pegue todas as linhas e todas as colunas ok então beleza preciso criar um board e passar todos esses valores para que o meu board exista da mesma forma que eu criei o wolf e o rabbit eu vou dizer que eu terei uma entidade um objeto do tipo board que vai ser um board vou precisar carregar a minha imagem do board no meu preload vou fazer aqui let board image vai ser do tipo p5.image vou carregar ele aqui no meu preload o meu board image vai ser do tipo vou chamar vou chamar a imagenzinha da grama acho que é esse o nome que eu coloquei lá e agora no meu setup eu vou criar o meu board recebe new board eu vou criar um board de 5 linhas e 6 colunas o lado vai ser 100 e vai ser inicializado com board image para que tudo fique direitinho eu vou fazer o seguinte eu vou dizer que vou criar aqui uma variável size seria o step tudo bem e eu vou dizer que o size do meu wolf é size que o size do meu rabbit é size que o size do meu board é size e que o canvas vai estar relacionado com o meu board o board o board não tem uma variável número de linhas e número de colunas não é isso número de linhas e número de colunas pois pronto o x vai ser board ponto número de colunas vezes o size e o y vai ser board vezes board ponto número de linhas vezes o size ok agora eu tenho o canvas já do tamanho certinho eu quero renderizar ué o que que não tá mostrando a graminha será que ele conseguiu carregar a grama grama ok o canvas eu passei aqui o board image que foi a minha grama ah tá ficou faltando o que ao invés de pintar o background eu vou pintar o board board ponto draw e aí eu vou ter a minha graminha antes dos outros tá agora atualiza meu filho pronto agora eu tenho a minha graminha agora me falta desenhar os quadradinhos que vão fazer a separação entre os elementos e isso também é lá no board o que que eu vou fazer vou ter que andar por todas as linhas e por todas as colunas pra isso eu posso fazer um for que vai navegar em todas as colunas coluna 1 coluna 2 coluna 3 coluna 4 coluna 5 e eu posso fazer um for que vai navegar em todas as linhas né o y começando de 0 até o número de linhas e como é que eu posso fazer essas linhas eu posso desenhar quadrados nessa posição exatamente com o tamanho desse lado só que quadrado sem preenchimento eu tiro o preenchimento do quadrado fazendo no fio e aí o stroke 0 vai colocar a linha pra preta stroke weight vai colocar a largura da minha linha e aí eu desenho um retângulo em qual posição x vezes o a do step y vezes o step do tamanho step vezes step vamos salvar aqui e carregar é pra eu ter linhas pretas aqui agora pronto agora nosso projeto está terminado meu cachorrinho já consegue andar pela tela eu consigo controlar quantos elementos eu tenho na minha tela dependendo do tamanho do meu board por exemplo se eu colocar 4 por 4 aqui a minha tela vai ser criada para ser 4 vezes o size e número de colunas e aqui é número de linhas senão vai ficar errado 4 5 5 linhas 4 colunas 4 colunas e 5 linhas vou colocar o contrário 4 por 6 6 por 4 x é 6 vou ter 6 assim e 4 assim tá certo agora número número de linhas vezes size número de meu canvas é width número de colunas ah tá é porque o board está recebendo o primeiro número de linhas por isso que deu errado número de linhas sempre o x primeiro para padronizar sempre o x primeiro beleza agora tá certinho 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 pois é isso pessoal espero que vocês se divirtam o código vai ficar à disposição né estudem e aí eu queria que vocês tentassem fazer algumas alterações ok 1 façam que o lobo fique preso dentro da grade e não saia da grade porque do jeito que ele está ele pode ir embora saiu da grade ai meu Deus nem sei cadê o lobo o lobo fugiu volta lobo deixa pra lá o coelho por exemplo poderia dar loop então quando ele saísse aqui embaixo ele voltava lá em cima você pode criar um objeto por exemplo do tipo poste ou muro e fazer com que o muro não seja atravessável por exemplo pelo lobo você poderia fazer um objeto do tipo buraco e criar uma lógica pra se por acaso o lobo cair no buraco ele não consiga sair do buraco então bem simples cria entidades com imagens coloca elas aí na tua tela e tenta brincar um pouquinho com a lógica relacionada a essas entidades você pode fazer o coelhinho se mexer automaticamente ou o coelho se mexer só quando o lobo se mexer ou o coelho perseguir o lobo sempre andar na direção do lobo aí fica de acordo com a sua criatividade bom trabalho ah, ficou faltando só dizer como é que eu faço pro lobinho mudar de lado então o que foi que eu fiz eu já preparei duas imagens prontas uma com o lobo do lado esquerdo e outra com o lobo do lado direito e aqui no keypress eu faço o seguinte se por acaso o lobo digitou pra esquerda eu seto a imagem do lobo pra imagem que ele tá olhando pra esquerda e se por acaso o lobo andou pra direita eu seto a imagem do lobo pra imagem que ele tá andando pra direita e aí como a imagem é persistente fica salva dentro do lobo a partir do momento que ele anda pra direita e salva aquela imagem ele permanece sempre com aquela mesma imagem mesmo que ele suba ou desça valeu tentem aí que ele se inscreve e aí